Lançamento por entre a defesa Apareceu bem na hora São esses lances em que eu me identifico com o jogador O cara demorou que mais pra passar essa bola, estragou tudo Marcelo Hermes Felipe Marcelo Hermes Felipe Tiquinho Soares Carlos Eduardo Saiu pela lateral Botou pra correr Felipe Viseu Está impedido, bandeira marcou Mandou lá pro ataque Carlos Eduardo A defesa foi muito bem, não deu espaço pra ele correr nem pra virar pro gol Carlos Eduardo Tiquinho Soares Tiquinho Soares